o salve salve os designers e os mitos do brasil tudo bem com vocês pessoal eu tô aqui tá para fazer mais um vídeo vocês hoje o tutorial vai ser bem simples vai vai ser desse layout de banner e personalidade apresenta ela para agora para vocês então pessoal primeiro você vai tá vindo aqui tá o photoshop touch aí tá fazendo o texto lá no pixel lab ou no foto editor eu faço pelo pixel lab tá vem aqui documento em branco bota a largura de 2048 por 1.152 tá bom que é a largura do banner correto tá bom que é essa aqui mas só que só vai usar a parte do meio você vai pegar uma 8 e tal que você quer editar ele é o que você quer eu vou pegar o meu logo outro dia que eu tinha feito isso aqui é antigo isso aqui foi quando faz estilo dorgas ainda beleza eu vou tá pegando um fundo pega um fundo para o seu banner tá vou tá pegando aqui qualquer coisa eu vou tá sabe o que tá fazendo o que tá criando uma camada vazia vou tá criando um fundo preto velho no pretão né um fundo daqui degradê tá fazendo um degradê tipo esse daqui ó isso vai só que eu vou tá puxando mais pra cá por cinza perfeito vai tá vindo aqui tá só você vai tá vindo aqui na camada do layout vai tá tá certo selecionar pixels ela vem na camada de cima e vai vir aí a inversão e vem limpar na outra camada de baixo também e limpar perfeito aqui se quer o fundo agora tá agora você pode apagar assim se você quiser tanto faz não importa mais agora que esse aqui é o seu hoje tá bom agora você quer editar e tal galera eu quero botar o meu canal e tal beleza vamos lá então você tá pegando seu texto né é claro é claro que você vai precisar adriano design quero montar primeiro eu vou tá botando aqui ó o nome do canal tá bom o nome do canal deixa bem aqui embaixo mesmo ó beleza galera tô um pouco gripada tá vai tá assim aí também pode avisar que tipo os vídeos agora vai ser tipo de sábado domingo porque eu tô estudando em colégio integral então vai ser bem difícil tá gravando pra vocês tá bom mas pedir estão adriano design aqui ó a gente tá aqui beleza ótimo gostei beleza pessoal você fez isso tá bom já tá mesclando os dois vai tá vindo aqui em fx básico e sobre projetada tá bom vai tá deixando aqui o desfoque do 27 tá bom a gente deixa um pouco baixa intensidade abaixo um pouco também o ângulo você deixa aqui tal do lado assim perfeito vai tá vindo agora aqui enxanfre a bota uma chanfreada aqui beleza pessoal fx de novo tá você vê aqui em foto e vem em tv monte deixa eu ver se fica legal bom se vai abaixo daqui tá vai deixar bem pouco mesmo beleza que tá ótimo vai vir aqui selecionar as pixels do texto vem extrair já é mano lindo lindo lindos lindos meu deus agora deixa eu posicionar bem no pessoal aqui é só o nome do meu nome agora botar o nome do canal né que adriano design também é a mesma coisa mas só que vou deixar em cima eu vou usar 11 condizinho aqui tá eu vou deixar de novo de nada aí tá porque tem que ter né rapaziada tem que ir procurar vocês tem que ir atrás mano bom tá pegando esse aqui mesmo ó ó mano já aqui beleza deixando bem aqui assim tá bom sim tá bom é se você quiser pegar aquele texto lá da beleza é duplicar aquele texto e trazer o meu colo pra cá fica bem melhor também viu para fazer o outro texto que é bem chato isso deixa eu tava tudo aqui ajustar deixando ele encaixar de aqui beleza vamos lá então vai um pouquinho de barulho no fundo é meu tio mano deixa eu botar bem mais para cá assim no aqui e vou diminuir o tamanho tá bom diminui o tamanho assim ó pá de boa agora você vai tá mexendo nesse ícone aqui né para não ficar assim tanto tão feio só botou vai a minha cor com ele vou dar uma só projetadinha assim vai ver de profundidade um chanfuzinho basicão e não teve um ânito já é mano e como sempre extrai beleza beleza eu vou tá vindo aqui e vou tá abaixando o nível dele tá e mexendo nas curvas beleza pessoal agora eu vou tá juntando os dois aqui tá porque eu quero ajustar eles eu quero deixar eles bem no meio aqui mesmo tá vou deixar eles no meio aqui ó beleza que tá ótimo beleza pessoal ah adriana tá muito básico eu sei pessoal esse que é o tutorial básico tá de um lote de banner que eu vou usar esse lote aqui para a minha vida depende né se eu quiser trocar depois agora você vai estar aqui tá e vai estar aqui vai ser uma pixel e esse outro pixel daqui cria uma camada vazia e bota um degradê meio escuro que assim ó se você quiser tá tipo isso aqui é opcional você não precisa você não é obrigado vou botar um ar um clarinho não vai deixar tão forte beleza pessoal agora você vai tá vindo aqui na aqui vai tá vindo aqui em níveis e aí tá abaixando um pouco desculpa também mexe e tal não fica da hora beleza pessoal vai tá vindo aqui tá ó em cadê vai tá vindo aqui nas camadas de cima aqui vai tá procurando algum efeito que você queira não sei tá é para deixar logo claro eu faço tudo na hora não vou formando nada não vejo nada eu só vou formando mesmo e daí mano e dá nessas coisas lindas aí que eu faço e aqui pega um efeito não sei qual efeito que você quiser qualquer um tá tanto faz o que lhe agradar mais que achar que fica bonito bote beleza mano carregar mesmo esquema tá copia aqui ó copia não sai seus pixels vim aqui aqui me extrair pronto entendeu já então adriano eu tô esquecendo uma coisa você vai esquecer o de esquece o negócio que tava passado veio inversão inversão vai ficar só esforçado o meu aí tu vem e limpar já é mano não mas é só vai ir inversão vai vir na camada de baixo e vem limpar também e limpar a camada de cima também beleza ainda não ficou um negocinho do meio do banner e tal você pega a borracha aí e vai apagando tá vou ter que apagar porque ficou mesmo eu vou tá tira isso aqui tira não né que eu tenho que deixar ai ai vou tá aqui nessa camada pronto apagando aqui ó não importa muito né porque vai dar que sabe não deixa seu efeito mesmo tá porque eu sei o que eu fiz aqui que eu acho que eu esqueci alguma coisa carregando aqui pessoal deixa seu efeito tá não sei o que aconteceu ali velho não sei o que eu fiz de errado eu sei mesmo então mano é isso aí o tutorial tá bem simples mesmo tá que é um negócio simples e bonitinho tá aí pessoal é isso se vai gostar do vídeo se inscreve no canal ativa o sininho é nóis sábado domingo tem vídeo é nóis falou e fui